Impeachment é uma palavra de origem inglesa que significa impedimento ou impugnação e é um processo instaurado contra altos cargos governamentais e que agora está sobre a Presidente da República, Dilma Rousseff. A decisão agora, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, segue agora para análise do Senado. Mas e depois, o que será que acontece? Como segue esse processo de impeachment? Quem vai nos explicar isso é o advogado Cristiano Denuti. Boa tarde, doutor. Primeiro de tudo, o que aconteceu na Câmara dos Deputados, que muita gente não entendeu, né? No último domingo, teve gente já achando que a Presidente Dilma já foi afastada. E não foi isso. Foi votado o que exatamente pelos deputados? O impeachment aí, ele é dividido, toda essa tramitação, em praticamente duas fases, na Câmara e no Senado. A primeira parte de admissibilidade, ela é feita na Câmara, como foi nesse domingo. Então, foi votado que o processo de impeachment continuará numa segunda etapa, que agora é dentro do Senado. E no Senado, começa o impeachment como se fosse do zero, novamente. Por quê? Porque todo o rito estabelecido, e cumpre aqui, salientar que é, com base na Constituição, no Regimento Interno, com os entendimentos do STF, inclusive com o apoio do presidente do STF, hoje vai ser lida a decisão... Essa terça-feira. É, pelo que eu vi, vai ser lida a decisão no Senado. E a partir desta decisão, vai ser montada uma comissão especial, com 21 senadores e 21 suplentes. Aí, a partir daí, essa comissão irá, através de um presidente eleito, um relator, elaborar um relatório de admissibilidade, novamente, sobre o impeachment. Havendo esse relatório, vai ser votado pela comissão e a sua elaboração. Posteriormente, o Senado vai votar sobre essa admissibilidade inicial. Se 41 senadores votarem a favor, que é metade mais um, esse procedimento vai começar. Se menos de 41, se mais de 41 votarem contra, esse processo já vai ser rejeitado e finaliza aí. Não tem continuidade. Votaram a favor, continuou, a presidente vai ser afastada por 180 dias e começa uma fase instrutória com direito à defesa, com direito à acusação. Vão ser formuladas todas as indagações. E, a partir daí, vai ter uma nova sessão do plenário. Nessa nova sessão do plenário, vão ser votados. Nesta sessão do plenário sendo votada, aí abre uma nova sessão de julgamento, numa terceira etapa, que é uma sessão de julgamento final. E, nessa sessão de julgamento final, que vai ser aí presidida pelo presidente do STF, é que nós teremos um julgamento final, onde dois terços do Senado, ou sejam, 54 senadores, uma maioria, vão votar a favor ou não. Nessa primeira, nessa segunda e nessa terceira fase, podem haver as rejeições. Tendo as rejeições pela votação da maioria do Senado, esse processo de impeachment pode parar. Então, não é uma realidade que ela vai ser afastada. Existem ainda um procedimento inteirinho dentro do Senado, que é trabalhoso, que é dificultoso, e para aí haver efetivamente o impedimento da presidente. Quer dizer, tem um longo caminho pela frente, todo esse processo, tem algum prazo a ser seguido, doutor? Então, dentro desses 180 dias, precisa haver o julgamento. Se não houver, a presidente volta para o cargo e aí o processo continua. Em tese, vai durar menos, eu acredito, e até por essa necessidade, né? Mas não há um prazo específico para terminar. Tá certo, muito legal, as pessoas têm que entender. O último presidente que a gente teve, que sofreu impeachment, foi o Fernando Collor, em 92. E aí durou esses 180 dias mesmo? Durou, durou, eu acho que durou em torno disso, um pouco menos o procedimento dele. Mas foi todo com esse afastamento, com o direito de defesa, com todas as votações e tramitações. Tá certo, muito legal. Obrigada, viu, doutor?